Então vamos chamar agora o nosso querido Fábio Fadel que vai fazer a palestra para nós neste momento. O Fábio Fadel é um projetista mecânico. Há 15 anos ele é palestrante espírita, instrutor de estudo do Livro dos Espíritos, instrutor do curso de mediunidade, instrutor de curso do Livro Céu e Inferno e a Gênese e é um trabalhador do Centro Espírita Ismael em São Paulo. Então é um grande prazer que nós vamos receber pela primeira vez aqui na nossa região, esse nosso companheiro Fábio Fadel. Fábio 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 F mais rapidamente evoluir. Se a gente for ver lá no Oriente, a gente vai encontrar Krishna, Lao Tse, o príncipe Siddhartha Gautama. Allan Kardec, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega um tronco judaico-cristão para falar que nós, ocidentais, tivemos três revelações. Vocês sabem quais são as três revelações? A primeira revelação é tão antiga, que é tão antiga, que vem através, personalizada na figura de Moisés, que são os dez mandamentos, tão antigos, não é, gente? Tão antigos, que todo mundo já sabe de cor. Sim? Vocês podem balançar a cabeça, só para eu saber que eu estou encarnado ainda, está bom? É porque, às vezes, na verdade, às vezes eu fico tão feliz assim, não é, de estar. Então, o primeiro mandamento, todo mundo já sabe, não é? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra, e nada que viva debaixo das águas. O pessoal aprendeu esse mandamento, gente? Se aprendeu ou não aprendeu, eu não sei, assim, existe até uma briga entre os nossos irmãos católicos, com os nossos irmãos protestantes, um acusa o outro de idolatria. No entanto, eu tenho uma amiga, essa amiga, ela era devota de um santo. Essa minha amiga era muito bonita, continua sendo até hoje. E pelo fato dela ser muito bonita, os rapazes queriam ficar com ela. Ainda é ficar ou já estou defasado? É ficar ainda, não é? Os rapazes queriam ficar com ela, e pelo fato dela ser muito bonita, ela falou, não, você não quero, não, não gostei, não, não quero. Só que foi dando 33, 34, 35, 36 anos, e essa minha amiga não tinha casado. Adivinha de que santo ela era devota? E adivinha o que ela fez? Vocês conhecem minha amiga, gente? Ela vem de tão longe, vocês já estão conhecendo ela? Minha amiga virou para mim e falou assim, pegou, encheu um copo d'água, virou, pegou a imagem do Santo Antônio, colocou de cabeça para baixo dentro do copo, e colocou dentro do congelador. E ela falou assim, você vai ver, Fábio, como que eu vou arrumar marido. E eu pensando, ai, que besteira, até parece que picolé de Santo Antônio faz alguém arrumar marido, não é verdade? Mas ela arrumou, gente. Tem alguém aí que quer casar? Para minha amiga deu certo. Será que foi o Santo Antônio congelando lá que fez com que ela arrumasse marido? Não, mas aquela imagem despertou dela uma fé, uma confiança que fez com que ela olhasse para as outras pessoas com outros olhos. Tudo bem que ela já não foi tão seletiva dessa vez, não é verdade? O primeiro que apareceu, ela já abraçou, não é verdade? E já casou. No entanto, quando Moisés descia o Monte Sinai com as tábuas da lei, o povo judeu estava adorando um bezerro de ouro. E Moisés ficou bravo para caramba com eles. Tudo bem? Segundo mandamento. Não falarás o nome do Senhor teu Deus em? Pessoal aprendeu isso, gente? Graças a Deus, não é? O pessoal fala de Deus a todo momento, meus irmãos. Graças a Deus, juro por Deus, se Deus quiser, até as dívidas, não é? Deus lhe pague. Na verdade, até as dívidas o pessoal está querendo deixar para Deus. E nos dizem os Espíritos superiores que não é tão bom nós ficarmos falando a todo momento o nome de Deus. mas que os nossos atos reflitam essa nossa herança divina. De nada adianta nós ficarmos falando a todo momento o nome de Deus se nós não agirmos de acordo com os seus preceitos. Não é à toa que uma das frases mais ditas no Evangelho segundo o Espiritismo é que fora da caridade o que é salvação para nós Espíritas? É uma evolução, não é verdade? Nós estaremos salvos quando nós tivermos uma evolução total. E dizem mais os Espíritos quando nós fazemos uma prece nós nos elevamos ao alto mas quando a gente faz a caridade é o alto que vem até nós. Tudo bem, gente? Terceiro mandamento Lembra-te de santificar o dia do sábado Como é que vocês santificam o dia do sábado? Trabalhando Espírita trabalha para caramba Espírita adora Eu, por exemplo vou comendo uma feijoadinha não é verdade? Daí vou fazendo esquenta não é verdade? Mas nos dizem os Espíritos superiores que talvez um dia todo sem fazer nada porque os judeus mais ortodoxos eles deixam de fazer de tudo no pôr do sol da sexta-feira só vão fazer alguma coisa no pôr do sol do sábado E nos dizem os Espíritos que talvez um dia todo seja muito mas que nós tenhamos a oportunidade de que pelo menos algumas horas por semana vir até casa espírita vir até uma igreja um templo budista uma sinagoga Por quê? Porque as pessoas aí fora meus irmãos eles estão correndo muito atrás das coisas materiais não é errado o problema é quando nós só vamos atrás das coisas materiais Na segunda parte do livro Céu e Inferno no primeiro capítulo os Espíritos falam que aquelas pessoas mais apegadas à matéria elas vão ter uma dificuldade muito grande na hora da desencarnação a ponto de muitos desencarnarem e nem se derem conta disso Vocês lembram um filme Ghost? É lançamento lançaram esse dia não é verdade? O ator na vida real já desencarnou não é verdade? Os outros o sexto sentido esses filmes mostram muitas vezes a realidade e numa reunião mediúnica se você falar com o Espírito desse meu irmão você já morreu? É capaz dele morrer de novo de susto porque ele não se dá conta de que ele está desencarnado que nós tenhamos a oportunidade meus irmãos de nos desvencilhar das coisas materiais o evangelho no lar é uma grande fórmula para isso porque como Jesus nos diz que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no seu nome que lá ele estaria eu tenho a oportunidade de fazer e é muito bom receber pelo menos uma vez por semana a visita no mestre no meu lar só que tem uns espíritas perto da minha casa que eles são um pouquinho perturbados eles são despojados demais da matéria tinha uma senhora que não via a hora desencarnar para ir para o nosso lar só que eu moro em São Paulo nosso lar é em cima do Rio de Janeiro um dia essa senhora estava saindo do centro espírita teve um ataque passou mal ela caiu na calçada desmaiou veio o pessoal do SAMU quando começaram a atendê-la tudo ela estava despertando quando ela olhou para o enfermeiro ela falou Lícias é você e o enfermeiro falou não sou eu não moça meu nome não é esse não é você sim vocês estão me levando para o nosso lar eu falei onde que é isso moça na verdade ela pensou que estava enganando ele até que fechou a porta da ambulância ela viu o SAMU daí ela percebeu que não tinha desencarnado ainda na verdade ela estava aqui encarnada ainda tudo bem gente quarto mandamento honrar pai e mãe nos diz a moderna psicologia que nós não devemos bater em crianças no entanto quando vocês falam para as crianças aqui de Guaxupé filho senta e fica quieto as crianças ficam mas lá perto da minha casa você fala filho senta e fica quieto ele levanta você fala para ele anda você fala anda ele corre você pedir para ele correr é capaz dele sair voando não é verdade gente na questão 383 do livro dos espíritos a espiritualidade fala qual que é o motivo da infância os espíritos nos dizem que é nessa fase em que os espíritos estão mais propensos a receber a interferência dos seus educadores então meus irmãos Deus é tão bom conosco que ele criou um lugar especial no nosso corpo que é para que? tomar injeção sentar e de vez em quando um tapinha não dói não tinha uma música que falava dói um tapinha não dói não é verdade? meus irmãos eu não estou falando para bater para machucar ninguém não estou falando para bater no rosto de ninguém na cabeça de ninguém na boca de ninguém mas nós sabemos que aquele espírito que reencarnou no nosso lar não é o espírito que está começando a caminhada dele naquele momento então vão existir espíritos que vão ficar desafiando desafiando até que a gente precisa dar um passe não é verdade? dar uma passada nele não é verdade? assim para ele dar uma melhorada meu pai ele tinha uma psicóloga lá em casa ela ficava pendurada atrás da porta quando meu pai falava que ia chamar a psicóloga eu e meu irmão a gente dava um jeito rapidinho de ficar bonzinho uma vez minha mãe ganhou uma samambaia todo mundo sabe o que é samambaia e a samambaia ela fica num chaxim e fica um prato embaixo não é verdade? a minha mãe colocou a samambaia e falou Fábio essa samambaia está a coisa mais linda não vai jogar bola aqui no quintal porque se você quebrar a minha samambaia acaba com a tua raça bem caridosa assim minha mãe eu virei para ela e falei perfeitamente mamãe ela entrou para a cozinha meu irmão saiu com a bola eu virei para o meu irmão e falei Fernando você não vai jogar não vai acertar essa samambaia da mãe que ela vai acabar com a gente a gente toma cuidado começou o jogo aquela disputa e um não querendo perder eu acho gente que um obsessor tomou conta do meu pé eu peguei um chute tão torto mas tão torto que a bola bateu embaixo do prato da samambaia o chaxim pulou de lá caiu no chão de ponta cabeça quando eu vi aquilo meus irmãos começou a formigar meu corpo eu saí correndo abaixei que eu puxei o chaxim ele veio na minha mão o cadáver da samambaia adivinha quem que apareceu nesse momento eu com o chaxim na mão ela falou Fábio o que que é isso e já juntando lágrimas no canto dos meus olhos falei nada mãe não é nada e minha mãe fazia assim pra mim fica parado aí que você vai apanhar e ela vinha vindo na minha direção e daí os nossos educadores muitas vezes eles soltam algumas frases que nos deixam marcados pro resto da encarnação já perceberam? quando ela ia vindo ela percebeu que eu titubeei que eu ia fugir e ela soltou essa frase que me deixou marcada pro resto da vida ela falou não corre que é pior a mãe de você já falou alguma vez isso pra vocês? vocês já perceberam o que que é indecisão na vida de uma pessoa? mesmo assim o que que eu fiz? soltei e saí correndo pro fundo da minha casa que não tinha saída a minha mãe usava uma coisa que graças a Deus já saiu de moda chamada o tamanco já ouviu eu falar em tamanco? o tamanco da minha mãe era mágico por quê? conhece minha amiga e conhece minha mãe também na verdade onde ela arremessava o tamanco me acertava eu saí correndo ela jogou o tamanco bateu atrás da minha cabeça nem doeu mas num átimo de segundo eu pensei assim vou me safar dessa surra eu caí no chão e fingi que estava desmaiado não é Demir obrigada quando ela me viu no chão ela falou Fábio pelo amor de Deus filho acorda ai o que que eu fiz vocês já tiveram vontade de dar risada e seguraram gente o riso ele vai saindo lá do fundo não é verdade vai saindo pelo canto da boca quando a minha mãe percebeu que eu estava fingindo gente uma surra pela samambaia uma surra pelo fingimento não é verdade? dá pra gente criar nossos filhos dessa maneira? conforme disse o Luiz Cláudio aqui os espíritos estão reencarnando cada vez mais inteligentes não é verdade? a minha mãe falou que pra ela ver meu olho demorou quase uma semana aqui eu nem abri o olho eu abria hoje em dia os espíritos como estão reencarnando? você dá um celular igual o meu pra uma criança de 3 anos ele entra em contato com o André Luiz no nosso lar não é verdade gente? eu acho que daqui a um tempo eles já vão vir com o celular dentro da barriga antes de nascer o que que eles fazem? manda o whatsapp hashtag partiu reencarnação não é verdade? quando você vai ver ele está nascendo e se o médico der os 3 tapinhas o que que ele fala? não me bate que eu te processo não é assim gente? olha o Ademir ele ensinou a André a cantar e ele também me ensinou a fazer palestra e ele falou que ainda antes do espírito reencarnar ele pede a senha do wi-fi não é verdade? pra tentar mandar hoje em dia já não dá mais pra tratar nossos jovens dessa maneira o ideal é que nós sejamos amigos pra que eles possam confiar na gente sabe por que meus irmãos? porque o centro espírita que eu frequento eles tem um trabalho de fazer visitas num asilo que tem lá perto e uma vez um amigo meu ele tava conversando com uma senhora e no meio da conversa a senhora falou ela parou se emocionou e falou assim você parece tanto com meu filho tô com uma saudade dele e aquilo cortou o coração do meu amigo quando eles foram recolhidos idosos o meu amigo foi pra enfermeira e falou por acaso você teria o nome do filho dessa senhora? ela tá sentindo tanta falta dele tenho certeza que ela ia ficar muito feliz se ele viesse e a enfermeira virou pro meu amigo e falou assim meu irmão todas as semanas o asilo liga pro filho dela vir visitar a mãe e nessa última semana ele falou pra nós que ele não via a hora daquela velha morrer pra que nós parássemos de encher a paciência dele honrar pai e mãe meus irmãos será que aqueles que sempre dedicaram a sua vida para conosco no momento em que eles precisam de um trabalho de uma assistência 24 horas nós deixaremos eles lá dentro de um asilo e nunca mais iremos visitá-los honrar pai e mãe quinto mandamento não matarás o pessoal aprendeu esse mandamento? no entanto tem religiosos que sabem do quinto mandamento não matarás mas são a favor da pena de morte são a favor do aborto são a favor da eutanásia é pra matar ou não é? então na questão 156 do livro dos espíritos a espiritualidade fala pra Allan Kardec o que? peraí que tem um médium se manifestando não fica tranquilo o que que fala? a espiritualidade fala que o corpo físico ainda pode ter vitalidade mas o espírito já não está mais no corpo físico então tem alguns casos que nos deixam revoltados por exemplo vocês lembram do caso do menino João Hélio no Rio de Janeiro? pra quem não se recorda a mãe dele foi assaltada ele estava no banco de trás os bandidos quando ela foi tirar o menino os bandidos saíram em alta velocidade ele ficou enroscado no cinto de segurança pro lado de fora desencarnou em virtude disso esse tipo de coisa às vezes nos deixam muito chateados e com aquele sentimento terrível de querer vingança no entanto meus irmãos conforme a questão 156 se for do merecimento daquele menino no momento em que teve toda aquela confusão a espiritualidade vai e retira o espírito sem que ele precise sofrer absolutamente e esses espíritos que muitas pessoas defendem a pena de morte o ideal é que nós tivéssemos um sistema carcerário onde eles pudessem ficar fechados porque são espíritos que ainda não tem condições de viver em sociedade pra que eles pudessem se arrepender dos atos e naquela encarnação ainda poder ter uma boa evolução tudo bem gente? sexto mandamento não adulterarás todo mundo sabe o que é adulterar? o que que é? como que é? de uma maneira muito educada o pessoal falou que adulterar é pular seca não é isso aí? é isso meus irmãos mas não é somente isso porque ninguém vai achar que uma gasolina adulterada é a gasolina que traz o álcool com o óleo diesel uma assinatura adulterada ela está traindo com quem? adultero é perda de confiabilidade obviamente quando uma gasolina não é confiável é uma gasolina adulterada quando uma assinatura é adulterada não é uma assinatura confiável e lógico eu brinco com vocês mas quando a gente está falando em adultero a gente lembra sempre em casais porque quando um trai o outro ele está perdendo a confiabilidade então eu vejo muitas pessoas muitas vezes apontando olha aquele é adultero aquela é adultera e se aquela pessoa estiver sendo falsa com quem ela está acusando ela também estará cometendo adultero certo? sétimo mandamento não roubarás nem vou perguntar para vocês se o pessoal aprendeu quando eu estava dando essa aula um aluno quando eu estava dando a aula um aluno falou assim para mim Fábio os outros mandamentos eu não sei mas esse eu tenho certeza eu nunca roubei eu falei olha mas que maravilha parabéns só que eu falei para ele assim mas você já comprou CD pirata? você já foi buscar atestado no médico sem estar doente? você já ocupou alguma vaga de idoso ou deficiente sem ter nenhuma dessas características? você já deu o jeito no imposto de renda para ganhar mais? e ele foi ficando triste assim para mim porque em verdade ele virou para mim e falou mas são muito difíceis não é Fábio? essas leis eu falei é porque em verdade meus irmãos se nós estamos comprando um CD pirata eu sei que ninguém aqui nunca comprou eu sei que nunca ninguém comprou se nós estamos vendo um CD pirata meus irmãos a gente está roubando o direito de quem é detentor daquele CD se a gente está indo no médico pegando o atestado se está doente a gente está roubando quem? nosso patrão se a gente está ocupando uma vaga de idoso ou de deficiente você tem nenhuma dessas características nós estamos roubando o que? o direito de que tem isso e quando a gente dá um jeito no imposto de renda para ganhar mais? estamos roubando olha meus irmãos eu não sou médium mas nessa hora eu consigo ler o pensamento de vocês alguém enviou telepaticamente para mim assim ladrão que rouba ladrão não é verdade? tem 100 anos de perdão tá bom? oitavo mandamento não levantarás falso testemunho contra o seu próximo naquela época Moisés já estava falando o que? não fofocarás não fofocarás nós espíritas temos a virtude de não fazermos fofoca não é verdade? o que a gente faz é só comentários fraternos da vida alheia não é verdade? o que a gente faz? já viram espíritas fazendo comentário fraterno? eu ligo para o Ismael Ismael você precisa ficar sabendo o que eu fiquei sabendo do Ademir precisamos colocar o nome dele na caixinha de vibração não é assim? e fala 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 depois no final é vamos fazer uma prece para esse nosso irmão não é verdade? mas já falou não é gente? o nono mandamento só foi feito para nós homens para as mulheres não serve não cobiçarás a mulher do próximo o marido da próxima Deus não falou nada vocês estão liberadas pelo menos no nono mandamento tá? estou ouvindo palmas? é porque a mulher vai estar no décimo mandamento né? porque falar não cobiçarás a casa o escravo o boi o jumento o marido não é verdade? a bolsa Louis Vuitton o playstation o carro e tudo mais esse meus irmãos segundo o capítulo primeiro do evangelho segundo o espiritismo é a primeira revelação vocês podem perguntar assim para mim por que será que a mulher no nono mandamento separou homem de mulher? é porque naquela época a sociedade era extremamente machista culpa de quem? da Eva vocês lembram da história? eu vou contar aqui com as minhas palavras tá bom? para relembrar diz que Deus criou o mundo em seis dias no sétimo dia ele não tinha muito o que fazer pegou um pouco de barro moldou um bonequinho gostou soprou é o sopro de Deus soprou na narina do boneco ele criou quem? Adão ele vira para o Adão e fala olha Adão aqui é o paraíso você pode ficar à vontade aí no final de cada dia eu vou vir conversar com você no final do primeiro dia Deus foi lá e aí Adão como é que está? Adão falou senhor aqui é bom para caramba o senhor fez um lugar muito legal no final do segundo dia e aí Adão como é que está? nossa está demais senhor muito legal mesmo estou numa felicidade que eu não me aguento no final do terceiro dia e Adão como é que você está? senhor estou numa felicidade que eu não me aguento eu acho que Deus pensou o que? Adão você está muito feliz você está mais feliz do que eu Adão o que Deus fez gente? não não foi tão rápido assim ele adormeceu o Adão arrancou uma costela e criou quem? a Eva vocês estão vendo onde está implantado o machismo? eles acreditavam que o homem foi criado num sopro divino e a mulher era um pedaço do homem e nem era a carne de primeira na verdade era a costela e eu vim numa palestra falou o expositor foi muito feliz porque falou que se existisse isso nós teríamos número ímpar de costela não é verdade? e para nós homens não ter número ímpar Deus pegou uma outra costela e jogou fora aquela costela começou a envelhecer embolorar apodrecer Deus se arrependeu pegou aquela costela e criou a sogra a partir daquele momento não é verdade? tem alguma sogra aí, gente? é um encontro iluminado eu não tenho nenhuma sogra aqui hoje não é verdade? mas falem para as sogras de vocês que isso aí não existiu é tudo uma lenda Deus falou assim para eles olha vocês podem comer de tudo vocês não podem pegar do fruto que está lá no meio do jardim só que já existia a serpente naquela época a serpente era astuta e foi em cima da mulher que era mais fraca chega para Eva e fala Eva come e a Eva falou não, Deus proibiu come, é gostoso ela falou não, não posso come, você vai ter o conhecimento do bem e do mal ela falou não posso come, você vai ser igual um anjo no céu ela falou não vou comer a serpente astuta como ela só vira para Eva e fala come boba emagrece lá foi a Eva na verdade deu aquela bocanhada e entregou para Adão que era tão forte tão forte que comeu também nesse momento aparece um Deus todo raivoso e fala o que vocês fizeram comemos Senhor e Simão Pedro de Lima um palestrante fantástico aqui de patrocínio ele explica de uma maneira fantástica e ele fala que nesse momento olha o que aconteceu quando Deus foi falar com o Adão o Adão vira para Deus e fala também olha a mulher que você me arrumou quando foi falar para a mulher e aí Eva também a culpa é da cobra eu acho que o paraíso era aqui no Brasil mesmo não é verdade gente um foi jogando culpa para o outro caiu a culpa em quem? na serpente e vocês se lembram do castigo? qual foi? serpente porque você fez isso você vai se locomover rastrejando sobre o seu ventre e eu fico imaginando como que a serpente andava antes porque se ela tivesse pato era um calango não é verdade? não era uma serpente não é verdade? o castigo da Eva qual foi? Eva porque você fez isso eu vou multiplicar a dor do teu parto mas não tinha tido parto ainda eu acho que a Eva ficou quietinha falou ufa dessa eu me safeio não é verdade? o castigo da Adão qual que é? Adão porque você fez isso você vai tirar o sustento do teu corpo através do suor do seu rosto então meus irmãos essa é a primeira revelação vinda através de Moisés eu acho que Jesus pensou assim tirando o pessoal amigos lá de Chico Xavier ninguém decora os dez mandamentos é muita coisa o próprio Jesus vem através da segunda revelação pega a primeira revelação que são os dez mandamentos e resume somente em dois mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti olha como Jesus é um mestre por excelência porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas você não vai adorar imagens que representem a Deus você não vai falar o nome de Deus em vão e quando você ama o teu próximo como a ti mesmo você não vai roubar você não vai matar você não vai fazer comentário fraterno e nada disso só que Jesus falou mais meus irmãos em determinado momento Pedro vira para Jesus e fala Senhor quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende sete vezes e Jesus falou sete não mas setenta vezes sete vezes o que dá quatrocentos e noventa vezes né e eu vi uma história do Chico mais ou menos assim né Ismael que uma senhora até o Beraba e virou para o Chico e falou Chico meu marido não presta eu estou perdoando ele já faz bom tempo e estou contando e já deu mais de quatrocentos e noventa vezes Chico eu estou livre desse traste e o médium não sabe o que falar quando Emmanuel se aproximou e falou assim Chico avisa a nossa irmã que quatrocentos e noventa vezes é para cada tipo de ofensa ela deve ter feito a mesma cara que vocês fizeram agora para mim mas aí a gente vai ter que perdoar para sempre não é verdade? mas esse é o intuito meus irmãos porque vem a terceira revelação a primeira personalizada em Moisés a segunda em Jesus a terceira já não é personalizada é uma play de espíritos superiores que vem trazer informações que não vem falar nada mais nada menos do que explicar a segunda e a primeira na questão 627 do livro dos espíritos o Kardec pergunta se Jesus já veio trazer todas as verdades por que vocês voltaram? e os espíritos falaram assim é porque vocês estão mais preparados a receber de uma maneira clara Jesus falava para um povo onde ele tinha que falar através de parábolas então meus irmãos a doutrina espírita vem explicar o que? quando Jesus fala para nós perdoarmos setenta vezes sete vezes quando a gente perdoa não é um bem para nós ou não é um bem para o próximo aquele que nos ofendeu mas sim um bem para nós porque dizem os espíritos que nós estamos imersos num fluido chamado fluido cósmico universal e que nós manipulamos esses fluidos através dos nossos pensamentos se nós temos bons pensamentos nós teremos bons fluidos ao nosso redor que atrairá bons espíritos se eu tenho maus pensamentos ao meu redor vão ter maus fluidos e vão chegar perto de mim irmãos não tão evoluídos vocês já tiveram oportunidade de perdoar alguém alguma vez gente? tem algumas pessoas que falam que perdão é esquecimento mas não é isso permita-me contar só um caso que eu vencei porque eu acho que a espiritualidade ela permite que eu passe por essas situações só para vir falar para vocês depois todos se recordam do ataque do PCC lá em São Paulo? vocês podem balançar a cabeça de novo gente? eu me lembro que no auge dos ataques era um domingo dia das mães porque eu tinha uma palestra para fazer lá em Guarulhos e o tema da palestra eram as mães no sábado à noite eu pus o rádio relógio para despertar só que no domingo de manhã a palestra era domingo de manhã quando eu acordei eu vi o visor do rádio relógio piscando quando eu olhei no relógio faltava 20 minutos para começar a palestra me lavei rapidamente me troquei rapidamente peguei meu carro e saí em alta velocidade para não perder a palestra lá em Guarulhos tem uma avenida chamada Avenida Emílio Ribas ela é bem longa e esse centro fica numa travessa onde tem até uma padaria de esquina peguei o carro em alta velocidade quando eu peguei essa Avenida Emílio Ribas mais ou menos no meio da avenida tinha uma viatura andando bem devagarinho a 5 km por hora vocês já viram quando eles estão andando bem devagarinho e uma fila de carro atrás quando eu li aquilo eu falei poxa vida acho que eu vou perder a palestra como bom espírito o que eu fiz? uma prece para o meu espírito protetor eu virei e falei em pensamento meu irmão eu vou divulgar a doutrina fiz uma barganha com ele eu vou ultrapassar essa viatura e nada de ruim vai me acontecer e daí eu comecei a acelerar um pouquinho mais acelerar um pouquinho mais fiquei emparelhado com a viatura acelerei um pouquinho mais e quando estava numa certa distância acelerei um pouco mais para chegar no horário quando eu estava chegando quase na esquina onde era a rua do centro eu estava até pensando assim poxa como a espiritualidade é boa conosco nos dá um suporte foi eu pensar isso meus irmãos olhei no retrovisor quem vinha? a viatura vinha em alta velocidade com as sirenes e o giroflex ligado eu não sei o que aconteceu eles não vieram logo depois atrás de mim demorou um tempo para eles virem atrás eles emparelharam comigo e um soldado com uma calibre 12 no banco de trás ele tirou para fora apontou para minha cabeça e falou assim para o carro e desce vagabundo já sabe até meu nome a gente é espírita sabe para onde a gente vai mas dá uma tremedeira nessa hora não dá eu parei em frente à padaria meus irmãos e comecei a tomar uma geral aqui também é geral? vocês falam? estava com a mão em cima do carro imagine auge do ataque do PCC eu tomando uma geral todo mundo que estava na padaria saiu para fora os ônibus os motoristas paravam o pessoal ficou olhando para a minha cara as pessoas na rua paravam todo mundo olhando para a minha cara eu estava sendo revistado e o soldado com a calibre 12 aqui na minha orelha se escapa o dedo dele até meu perispírito desencarnava não é verdade? ele chegou virou para mim e falou assim você está com pressa por quê? eu falei sabe o que é? é que eu ia no centro espírita aqui é logo aqui embaixo e ele virou para o soldado que estava me revistando eu lembro até hoje o nome do soldado ele falou assim Silveira ele está querendo dizer para nós que ele vai bater tambor e fumar charuto a essa hora? não é verdade? eu cheguei e falei não meu irmão eu sou espírita cardecista nessa hora eu preciso falar não é? e ele chegou e falou mesa branca? eu falei é às vezes eu não vejo a cor das mesas não é verdade? é mesa branca o Silveira falou magia branca eu falei magia branca com uma calibridosa na minha cabeça não é verdade? vocês já perceberam meus irmãos que as pessoas não sabem direito o que é a doutrina? uma vez um amigo meu chegou e falou assim você é espírita Fábio? eu falei sou de que corrente? eu falei acho que é 110 lá no centro ele falou não, não, não é de que linha? eu falei linha? de que linha que você é? eu falei linha? é de que linha? eu falei é linha de lã ele falou lã? eu falei é lã kardec não é verdade? o soldado saiu ele foi até a viatura quando ele daí de lá de dentro da viatura saiu um outro soldado e foi se aproximando de mim e falou assim bom dia amigo olha melhorou o tratamento não é verdade? eu falei bom dia tenente eu vi que era um tenente pela farda ele falou qual que é teu nome amigo? eu falei é Fábio tenente ele virou para mim e falou assim qual que é teu problema Fábio? eu falei sabe o que é tenente? é que eu sou espírita kardecista de mesa branca e magia branca já fui falando tudo para não ter problema e eu ia fazer uma palestra eu não estava fugindo de vocês tenente gente adivinha o que esse tenente falou para mim ele virou para mim e falou Fábio eu também sou espírita quase que eu pedi para ele me dar um passe não é verdade? é o tenente não é verdade? ele falou Fábio você vai fazer palestra você está falando do espírita kardecista mesa branca magia branca? eu falei sabe o que é tenente? lá no livro dos espíritos tem uma lei de conservação não é verdade? ele com a calibre 12 apontada para a minha cabeça tudo que eles falassem eu ia aceitar não é verdade? ele deu risada deu um tapa nas minhas costas virou e falou assim para mim vai lá Fábio boa palestra e eu pensando todo melado tenente como que eu vou fazer palestra agora não é verdade? mas cheguei até lá quando eu cheguei o dirigente da casa já tinha começado a fazer a palestra ele falou peraí que o Fábio chegou daí eu comecei a falar das mães que as mães são as coisas mais lindas do mundo que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus que na questão número 200 201 202 do livro dos espíritos os espíritos falam que nós espíritos não possuímos sexo da maneira que a gente entende e que todos nós um dia ainda reencarnaremos num corpo feminino para saber como que é o amor de mãe e assim tinha uma senhora sentada no banco da frente uma cutucava a outra cochichava e fazia a cara feia para mim naquele centro quando termina a palestra eles deixam um tempo para fazer perguntas eu terminei a palestra começaram perguntando sobre as mães mas invariavelmente a violência era tão grande que começaram a falar sobre a violência fizeram perguntas eu estava tentando responder da melhor maneira quando uma daquelas senhoras levantou a mão e virou e falou assim para mim seu Fábio, esse negócio de violência deixa a gente meio doido, não é? eu falei, é por quê? ela virou e falou assim para mim o senhor não vai acreditar hoje de manhã eu estava vindo para o centro acabaram de prender o sujeito do PCS aqui em cima era a cara do senhor, não é verdade? e ela foi educada, não é, gente? podia ter a minha cara, mas com a mesma roupa não é verdade? eu fico imaginando uma falando com a outra assim o que aconteceu com a doutrina, hein, gente? até o pessoal do PCS está vindo fazer palestra não é verdade? por que eu associei isso ao perdão? porque na época eu fiquei muito magoado eles me chamaram de vagabundo mais de uma vez e eu não sou vagabundo, eu fiquei com medo, danado, tudo mas a gente percebe que a gente perdoou quando a gente se recorda de determinado fato e aquilo não interfere em nada na nossa vida e tem uns espíritas perto da minha casa, meus irmãos que eles falam assim eu reencarnei para sofrer porque é só o sofrimento que traz evolução alguém aqui acha isso, gente? se fosse assim, meus irmãos na hora do passe os médios, em vez da imposição das mãos eles ficavam com um taco de beisebo assim a gente sentava eles davam uma paulada na nossa cabeça a gente saia tudo sofrido e evoluído, meus irmãos como que uma doutrina consoladora você vem falar vem ser espírita sofre bastante você vai ser espírito puro logo, gente? os problemas eles chegarão até nós mas a maneira com que nós vamos enfrentar os problemas é que determinarão a evolução do espírito Chico Xavier sofreu, gente? não sofreu? é que nós espíritos sabemos que o diabo não existe mas se existisse era a madrinha do Chico vocês lembram dela? sofreu de diversas maneiras mas todos que chegavam perto do Chico ele sempre tinha uma palavra consoladora, meus irmãos não existe isso, meus irmãos que sofrimento traz consolação nós somente reencarnamos para adquirir experiências e tirar aprendizado a gente só vai errar meus irmãos quando nós repetimos a segunda vez a mesma coisa se nós não aprendemos com a primeira deu para entender o que eu quis falar? se nós erramos foi um aprendizado que nós tivemos se a gente repetir aquilo nós estaremos errando de novo então a gente reencarna para adquirir experiência qual foi a experiência que eu adquiri nesse episódio que eu falei para vocês? coloquei pilha no meu rádio relógio se acabar a energia elétrica à noite ele me desperta no dia tudo bem, meus irmãos? tudo tranquilo? meus irmãos certa vez um pescador ele saiu para alto mar para pescar e ele foi atingido por uma tempestade seu barco naufragou e ele se viu sozinho numa ilha deserta e ele louvou a Deus pelo fato de ele ter conseguido estar vivo ele precisava de uma cabana para ficar ele viu os destroços do barco dele e ele chegou pegou esses destroços e improvisou algumas ferramentas e conseguiu fazer uma cabana e ele louvou de novo a Deus pelo fato de ele ter conseguido fazer uma cabana quando ele estava na ilha ele foi para trás da ilha para outros lugares para ver se ele encontrava alguma coisa ou alguém e quando ele vinha voltando dessa ilha formou-se uma grande tempestade e quando ele estava se aproximando veio um raio direto na cabana dele pegou a cabana dele e formou uma grande fogueira ele ficou traumatizado ele ficou muito chateado e ele deitou no chão da praia começou a chorar e perguntando para Deus por que que isso tinha acontecido e ele adormeceu e ele sonhou aquela famosa passagem bíblica onde ele e Jesus caminhavam na areia da praia e no firmamento passavam cenas da vida dele percebeu mais que quando passavam determinadas cenas da vida dele quando ele olhava para trás ele via dois pares de pegadas na areia um referente a ele e outro a Jesus percebeu ainda que nos momentos mais difíceis da vida dele quando terminava que ele olhava para trás existia na areia apenas um par de pegadas ele vendo aquilo olha para Jesus e fala Senhor o Senhor não disse que quando nós nos predispudéssemos a segui-lo que o Senhor nunca nos abandonaria no entanto eu percebo que nos momentos mais difíceis da minha vida tem somente um par de pegadas foi aí que Jesus olhou para ele deu um sorriso e falou meu filho era justamente nesses momentos mais difíceis da tua vida em que eu te carregava no colo ele acordou e vinham alguns marinheiros na direção dele ele estava salvo ele ficou todo feliz e ele pensou assim olha como é que vocês me acharam eu estou alguns dias na ilha nunca passou nenhum barco nem nada e daí os marinheiros falaram assim e nós não iríamos passar nessa ilha mas foi graças a fogueira que você fez que nós vimos o sinal de fumaça e nós viemos resgatá-los meus irmãos se vocês estão hoje aqui para ter uma noite extremamente agradável como por exemplo eu estou tendo eu fico muito feliz mas se alguém hoje está aqui está passando por alguma dificuldade muito grande acredita que um raio caiu na cabana da tua vida tenham fé meus irmãos porque Jesus é o capitão do barco das nossas vidas e nas águas mais difíceis ele estará no comando muitas vezes esse fogo na cabana das nossas vidas é apenas um sinal de fumaça que chega até a espiritualidade para que a ajuda venha cada vez mais rápido e de idas e vindas de reencarnação e reencarnação nós vamos evoluindo e um dia chegaremos a ser espíritos puros faremos parte do exército de Jesus o exército do amor da caridade e da fraternidade que a paz desse mestre esteja com todos nós meus irmãos e que ela se estenda aos nossos lares pelo convite pela atenção pela simpatia de cada um de vocês muito obrigado e que nós tenhamos um grande encontro dos verdadeiros amigos de Chico Xavier nossa verdadeira família espiritual estamos todos nos reencontrando estamos todos evoluindo muito obrigado que assim seja eu acabei antes do tempo ou o Ismael muito obrigado bom pessoal conhecemos mais um trabalho mais um companheiro mais um trabalhador de Jesus no movimento espírita o Fábio percorre muitas cidades muitas casas espíritas levando essa alegria e dentro dessa alegria dessa descontração fazendo as nossas reflexões muito obrigado Fábio que Deus te abençoe e que os amigos espirituais estejam sempre com você levando essa mensagem de nós posso falar sobre você Ademir me tira a foto para eu pôr no Facebook depois gente meu nome é Fábio Fadel eu sou amigo do Ismael e se vocês estiverem em Facebook vai ser um prazer enorme vocês me adicionarem vai ser um prazer muito grande tê-los como amigo de infância de Facebook tá bom gente muito obrigado 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 tê-los